Olá pessoal, hoje eu quero fazer com você uma deliciosa receita de um bolo de arroz. É um bolo de arroz cru muito delicioso, o qual eu quero passar a minha receita pra você. Eu tenho aqui, ó, deixei de molho, no mínimo 3 horas, arroz cru. Você coloca água até cobrir, o meu eu já escorri ele. Uma xícara de arroz, que dê aí 250 gramas de arroz. E você coloca até cobrir de água. Pelo menos 3 horas antes de bater. E vai bater mesmo no liquidificador. Vou precisar de 3 ovos inteiros, 1 copo de açúcar, 3 quartos de 1 copo de óleo de soja, 1 copo de iogurte natural, 50 gramas de queijo ralado parmesão e 1 colher de sopa de fermento em pó. Nós estaremos colocando aqui nosso liquidificador, o arroz, pra bater. E 50 gramas de coco ralado. Não coloquei aqui, mas depois estarei colocando na receita, você vai ver. Colocamos 3 ovos, colocamos também o óleo de soja. Vamos colocar o queijo parmesão, o açúcar. E vamos colocar também o nosso iogurte. O iogurte é um copo de iogurte natural. Ok, pessoal? Vamos bater os ingredientes. Por fim, eu vou colocar aqui 50 gramas de coco ralado. Já bati aqui. 1 minuto, 1 minuto e meio, já fica bem batido. E agora só vou dar aquela misturada e colocar na forma untada com margarina. Estaremos colocando pra assar. Então, já batemos ali, só que ela pulsar mesmo. Vou colocar aqui na forma. Estaremos levando ao forno aí, a 280 graus. E o ponto de palito, que enfincou o garfo, o palito. Se tiver aí bacaninha, coradinho, já está pronto. E já voltamos pra mostrar pra você como é. Então, pessoal, no meu fogão. Demorou aí uns 30 minutos. Pessoal, super fofinho. Olha aqui que gostosura, ó. 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 Olha só que coisa deliciosa. Muito fofinho o bolo de arroz. Vale a pena conferir a receita e fazer na sua casa. Dê um like e inscreva-se no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? O canal Eliseu Arte e Criação aguarda você. O canal Eliseu Arte e Criação aguarda você.